Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Lili na área e hoje eu vou trazer um achado pra vocês, tá? Achei um produtinho maravilhoso lá em Maragujipa, onde eu estava, tá bom? E resolvi trazer pra vocês. Gente, esse produto é sensacional e é um produto BBB bem baratinho. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa beleza, você já se inscreveu nesse canal? Se não se inscreveu, meu amor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo e dê like aí, tá bom? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Que é lili.bonita, que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Tem os stories, tem eu falando da minha vida pessoal, fique lá ligadinho, tá? Vamos lá correr pro insta. Sim, meus amores, qual é o produto da vez que eu estou falando? É este daqui, Agenda Capilar da Monange. Gente, eu nunca tinha usado nem shampoo, nada da Monange em relação a cabelo, tá? E eu vi esse aqui lá no mercado, onde eu fui fazer as compras, e eu vi essa Agenda Capilar, é... Minha Agenda Capilar. E eu fiquei interessada de testar. Tem um shampoo também, e eu só não achei o condicionador deles, tá? Então eu nem resolvi comprar o shampoo, deixei pra ver se eu acho aqui em Salvador, porque eu quero usar a linha completa dessa... É... Agenda Capilar. Quase que não sai. Gente, é... O meu cabelo, pra quem fica a Rafa, Ah, o seu cabelo só cresce com o Enê. Olha o tamanho que está o meu cabelo. Já está na hora de pintar, porque aqui já está bem avermelhado, mas eu não vou pintar o meu cabelo agora, eu vou deixar ele desbotar bem, bem mesmo. Então, em alguns vídeos, vocês vão ver o meu cabelo com a raiz bem clara, porque eu quero que ele desbote bastante. Por quê? Porque a gente vai fazer uma transformação neste cabelo, tá? Então eu preciso que ele desbote bastante, se eu aguentar, né? Mas vamos lá voltar a falar do nosso Agenda Capilar da Monange. Gente, é um creme super baratinho, cheiroso, um creme branco, tá? E eu lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha, passei o creme, mecha por mecha, iluvando o cabelo e deixei agir por 3 minutos. Ela é uma hidratação de banheiro, tá? E você passa, você pode deixar de 3 a 5 minutos. Como eu estava no interior, então, além de eu fazer a hidratação no banheiro, eu também deixei ela de 10 minutinhos no cabelo e o resultado foi excelente. Cabelos bem macios, bem hidratados, tá? Olha o brilho que dá no cabelo. Olha o brilho, gente! E ontem eu não usei a escova rotativa, tá? Ontem eu pranchei realmente o cabelo, porque eu quis fazer uns cachinhos, né? Pra poder brincar. Então ontem eu fiz uma prancha descarada, porque o meu cabelo, gente... Eu vou fazer um vídeo com ele seco, natural, sem escova, sem nada. O meu cabelo tá secando, lisinho, bonitinho. Ainda tem pequenas ondulações, mas tá secando, lisinho. Só que a minha raiz, às vezes, precisa de uma fonte de calor, né? Então, às vezes, eu uso muita escova rotativa. E ontem eu quis fazer uns cachinhos nas pontas. Aí eu fiz aquela prancha descarada. Como é aquela prancha descarada? É aquela prancha que a gente bate na raiz e pronto. Essa é a prancha descarada. Então tá aqui, ó. Cabelo bem hidratado, levíssimo. Olha isso. Com brilho, uma maciez. Gente, é maravilhosa essa hidratação. Eu ia cortar minhas pontas, mas eu desisti. Porque hidratou também bastante aí as minhas pontas. Minhas pontas eu vou ficar fazendo hidratações nelas, uniquitações nelas. Eu não vou cortar ela agora, não. Vou cortar meu cabelo quando eu for fazer a transformação que eu quero fazer. Aí eu vou tirar dois dedinhos das pontas. Mas o resultado do clime foi excelente. Esse daqui, ó. Olha que cabelo gostoso de pegar. Que brilho, né? Dessa hidratação agenda capilar. Eu vou ver se eu acho o shampoo e o condicionador dela pra estar deixando lá no meu banheiro. Pra quando eu quiser fazer hidratação rápida. Essa é a melhor pedida. Gente, é... Eu encontrei em mercado, tá bom? Eu fui no mercado lá no interior e eu encontrei essa hidratação. Não sei na sua cidade se no mercado vai ser fácil de achar ou se em lojas de cosméticos, tá? Eu não tinha visto ainda essa minha vida capilar da Monange. Eu tinha visto só o shampoo da Monange. Mas hidratação eu ainda não tinha visto, certo? E eu paguei bem baratinho. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$6,50 nesse pote de hidratação. Que contém 300 gramas, tá? Ela fala que ela é sem parabéns. Ela é um clime à base de complexo nutritivo. É multivitamínico. Ele contém clime à base, mas finalizador, tá? É um clime de tratamento... E a única coisa que ele me fala aqui em relação a Liberados, que ele é sem parabéns. É a única coisa que ele me fala aqui. Ele fala que ele contém extrato de bambu e complexos nutrivitamino. O clime de tratamento Monange já vem pronto pra você. Apenas fazer sua misturinha com finalizadores e hidratações, tá? Nutrição ou reconstrução. Altera o tratamento sempre que precisar. Tá aqui pra vocês o clime de Monange. É, você pode deixar de 3 a 5 minutos nos cabelos. E o resultado é um cabelo bem brilhoso, macio. Olha isso. E bem hidratado. Eu achei que deu uma nutrição maravilhosa nos meus fios, tá? O cabelo ficou bem nutrido. Eu achei que o cabelo ficou bem melhor. Até no toque de pegar. Até na... Pra deslizar a prancha. Sensacional. E eu também percebi que ele deu aquele leve alisamento. Sabe quando a gente usa um creme de hidratação, ele dá aquele falso alisamento? Foi isso que eu senti nos meus fios, né? Depois que ele secou. Que ele tava bem alinhadinho, bem lisinho. Que a gente sabe que na próxima lavagem vai sair, né? Aquele falso aí alisamento que a gente ama. Bom, meus amores. É isso aí. Mais uma resenha pra vocês. Um achadinho da Lili. Eu vou votar com mais resenha de achado. Eu vou votar procurar cremes aí, né? Novos pra vocês. Eu sei que eu tô levando muita hidratação. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. Tá bom? Dá like aí. E quando mais você dá like, mais o YouTube recomenda os vídeos da Lili. Então é isso, meus amores. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.